Que coisa boa, que coisa boa. E com palavras que machucam o coração, as lágrimas, os olhos molham o teu rosto. É tanto sofrimento, ergue a sua voz e clame ao Senhor e Ele ouvirá. O seu clamor, pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus se consola, teu sorriso então renasce. Ao nascer da alvorada e jamais se deixará. Josué, Josué. Ergue a sua voz e clame ao Senhor e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, Jesus ama você. Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Ele é perfeito, Jesus ama você, Jesus ama você. Amém.